Boa tarde, pessoal! Vamos começar, então, mais uma Brasil JTS Weekly, a edição 127. Eu sou o Felipe. E eu sou o Jadson. E a gente resolveu começar de uma maneira um pouco diferente dessa vez. Vamos falar sobre notícias. E algumas delas, em especial, sobre notícias da comunidade, do mundo do Javascript. Exatamente. Membros da comunidade, amigos, né? Então, a primeira notícia aqui, Miller Medeiros, nosso grande amigo Miller Medeiros, um cara muito conhecido na comunidade brasileira, foi para o Facebook. Facebook não no Brasil, Facebook nos atribuiu. Se mudou para lá e começou a trabalhar no Facebook. Agora vai ser colega do Sebastião, criador do Babel. Todo um pouquinho mais, sei lá, brasileiro e brasileiro. Foram vários brasileiros, ultimamente. É mais um brasileiro mostrando que a comunidade brasileira é muito bem vista lá fora. Exatamente. Fábio Miranda. Ah, sim, verdade. É mais uma amostra que eles reconhecem o trabalho dos brasileiros. É interessante que nos últimos meses, acho que faz tempo já, mas nos últimos meses, eu vi muita gente, muitos conhecidos e amigos, muitos membros da comunidade indo trabalhar fora, indo trabalhar no exterior. Não sei se isso é um reflexo do Brasil ou de como o brasileiro é visto lá fora, né? O brasileiro que trabalha com tecnologia. Pode envolver um pouco da crise no Brasil, esse medo do mercado, né? Ainda há vagas, ainda está aquecido o mercado para a informática, mas de repente está sentindo já de alguma forma, né? E o pessoal lá fora está encontrando programadores bons aqui. Exatamente. Então, para mim também. Vamos para outra aqui. Guilhermo Rauch, também nosso amigo e nosso companheiro latino aqui, ele é argentino, apesar de não morar na Argentina faz tempo, ele trabalha na, trabalhava, então, na Automatik. Então, para quem não sabe, a Automatik é a empresa dona do WordPress, né? Começou com a WordPress, hoje eles têm vários produtos e o Guilhermo trabalhava lá, fazendo, não sei especificamente o que, mas fazia alguns produtos bem legais lá. Aliás, escolheu isso aí, mas não anunciou ainda exatamente o que vai fazer, né? Para onde vai, se vai investir em uma empresa própria. É, o Guilhermo é bem empreendedor, assim, ele tem vários projetos de startups e, enfim, ele é um cara monstro, tecnicamente, assim também. Acho que boas coisas estão vindo por ele. Exatamente. A gente tem esse projeto, que foi um projeto lançado pelo Google também, que deixou nós dois bem curiosos, bem interessados, saber sobre o assunto, que é o ANP HTML. Que a ideia desse projeto, pelo que nós entendemos, é estimular os grandes portais, os grandes publicadores da internet a otimizar a forma como eles colocam o seu conteúdo online, né? Para performance, para acesso mobile mesmo. Então, eu acho que é mais uma iniciativa do Google. O Google é muito focado em performance, muito focado em mobile. E eu acho que é mais uma coisa que vai agregar muito nesse sentido. Até porque muitas vezes, nós sabemos, né? As empresas grandes não têm o real interesse em fazer esse tipo de otimização. Daí, com uma parceria dessas, um acordo, um apoio... Exatamente. E com certeza deve ter alguma coisa relacionada também com publicidade, né? Envolve essas empresas que ganham dinheiro com publicidade e o Google ganha muito dinheiro com publicidade. Então, é interesse comum em que as páginas sejam mais rápidas e que, esse ecossistema de web e mobile funcione bem, né? Isso é bom para o Google, é bom para os publicadores, para os portais, enfim. Todo mundo vê. E para o usuário. O usuário do final, que é o mais importante, é o que eles deveriam estar pensando mesmo. Sim, é verdade. E só um detalhe sobre esse projeto, é que esse projeto se assemelha com uma iniciativa do Facebook, que eu não lembro o nome, que era de também acelerar, né? Quem vem do Facebook, quem clicou num artigo do Facebook, e o Facebook tem uma maneira de, não é hospedar, mas é de também ter esse artigo na própria... Utilizar a entrega. Exatamente. De já ter isso numa cloud do Facebook e isso seria, entregaria então esses artigos muito mais rápido, né? Eu tenho um pouco de... Opinião pessoal minha. Eu tenho um pouco de medo dessas iniciativas em relação ao Google, o Facebook, ficar com o conteúdo. Isso é meio delicado, assim, porque a internet... A internet é um negócio enorme, o sistema é gigante, né? E o que eu vejo é que essas grandes empresas às vezes querem criar um ecossistema que favoreça somente elas, né? Como o Google e o Facebook. Depende de como vai ser feito, né? Então tem os dois lados da moeda, assim. E aquele projeto do Facebook, o internet, aqui com internet.com, tem até propaganda na televisão já, de projetos. É, exatamente. Eles estão fazendo acontecer, é uma iniciativa que eles estão investindo forte, né? Será que é só porque eles estão bonzinhos? Nunca é, né? Sempre tem os dois lados, né? Então o Facebook quer que a internet seja o Facebook, apesar de grande parte do tráfego da internet ser o Facebook. Exato. Enfim, vamos passar para o próximo aqui. Já estou cansado de falar das versões novas do Node. Toda semana. Toda semana. O que é uma coisa boa. O que é uma coisa muito boa. Então atualizem lá a versão. Agora já está na 4.2.0. E o interessante que eu vi essa semana foi o Roadvac, que é um cara que trabalha no core do Node, que trabalha no NodeSource, se eu não me engano. E ele postou um link que era uma issue no projeto Node. E aí ele disse, ah, estou sentindo o cheiro da 5.0, que era uma issue bem grande, ia ser uma troca de V8, uma atualização da versão do V8. Então o projeto está bombando. Isso é muito bom para o seu. Claro. Sem dúvida. E é legal que com essa união que aconteceu do IO com o Node também, motivou de novo, acho, tanto a comunidade quanto eles mesmos que estavam trabalhando lá. Sim. Verdade. A gente tem também essa notícia que é sobre o WebKit com suporte ao ES6, que eles estão melhorando e tudo mais. A gente sabe que hoje tanto o Chrome quanto o Opera também estão usando o Blink, mas o Safari ainda usa o WebKit. Então é bem interessante isso. A gente sabe que agora vai ficar um pouco mais confiável das nossas coisas funcionando no Safari também. Eu não sei, os releases do Safari continuam estagnados, não sei como é que funcionam os releases do Safari e o projeto WebKit também não sei como é que funciona, mas essas novas funcionalidades agora do WebKit mostram que pelo menos o pessoal que trabalha no WebKit está caminhando para o mesmo caminho. E tem o mesmo interesse. Apesar do release do Safari ser diferente, pelo menos a engine está evoluindo. Sim. Nós estamos parados. E aqui o último link então dessa sessão de news que a gente amou, nós temos o episódio novo do Zolfi Podcast, que é do nosso amigo Daniel Filho. Quem não conhece, eles já estão no 32º episódio. Não é só o Daniel Filho, tem mais lá uma galera do bem lá fazendo. escutem lá e assinem lá o... O que é que se faz no podcast? Se assina, se baixa, se inscreve. Entra no site do Zolfi e escutem o... Apesar do Daniel não fazer mais aquele FAAAALA GALERA, ainda continua sendo engraçado e sendo... Que rolou um rolê, inclusive, o pessoal estava reclamando que uns não gostavam, uns gostavam. Fala a galera ali. Eu vou começar a abrir aqui a Brasil JTS Weekly com... E homenagem ao Daniel. E na sessão de artigos, o primeiro link que nós temos é o próprio vídeo da Brasil JTS Weekly, que é em vídeo, ó, que a gente agora está colocando, tentando colocar semanalmente o próprio vídeo da semana, né? Da própria semana. O próximo aqui, então. A Simple Challenge do Classical Inheritance Fans. Muito interessante, o artigo chegou a dar uma olhada? Uma olhada por cima, só assim, mas eu acho que é algo interessante, até porque eu era um dos caras que tornava um pouco polêmico o assunto das classes no S6, porque, bom, é uma questão de opinião mesmo, mas na minha opinião o que estava acontecendo é que não eram classes realmente, mas tinham um nome D, né? Então, ou se coloca classes lá, ou tu dá outro nome. Mas é uma questão, né, pessoal, assim. Mas eu vi que ele levou um pouco mais adiante essa ideia, eu levou mais adiante a ideia das heranças, como fazer e tal, e qual é a vantagem real que existe nisso, né? Então, por exemplo, é sabido que a orientação a objetos é mais pesada do que... A performance é um pouco inferior do que se tu fizer um código procedural inteiro. Só que a organização do procedural é muito mais difícil de fazer, né? Não impossível, mas mais difícil. Então, eu acho que ele tentou justamente fazer o melhor dos dois mundos. Exatamente, é. Ele pega também o lance mais funcional, que já é o melhor dos mundos. Melhor ainda, claro. E nesse artigo, na verdade, ele também é da mesma opinião que tu. Eu não tenho essa opinião, por exemplo. A minha opinião, eu até gosto do lance de classes no S6, mas mais pelo fato da familiaridade, talvez. A sintaxe. É, de que outros desenvolvedores que conhecem só a orientação a objetos clássicos, já conseguem desenvolver fazendo classes ao invés de fazer com protótipos, como é no JavaScript. A adoção é mais fácil. É. E nesse artigo, então, do Eric Elliott, ele faz um desafio, assim, né? E o que ele propõe é, eu quero códigos e situações reais em que a herança, né? Esquecendo linguagem, mas em que herança é melhor do que composition. Né? Que composição. Que é um lance de programação funcional, né? E que é possível fazer em JavaScript. E aí ele lançou esse desafio, assim. E o que nos leva já ao próximo link, que é uma resposta à altura lá do Dr. Axel Rauschmeier. Pra quem não sabe, é o cara do blog do Alet. Sim, muito bom, inclusive. Tem vários artigos muito bons. E ele, inclusive, lançou um livro sobre S6, é Exploring... Acho que é Exploring, já descrito. Eu nunca disse que foi Exploring S6, alguma coisa nesse sentido. E o... Bom, o Axel fez uma resposta e deu os motivos dele, pessoais dele, porque que ele acha que classes fazem sentido ou não. Mas eu achei bem legal esse debate. Até nós, talvez, discutindo um pouco antes, né? Sobre a esperança de fazer classes ou não. Enfim, o importante é que o JavaScript pode fazer classes agora. Pode escolher. Pode ser isso, ou pode não fazer. Pode fazer o jeito que tu quiser. É uma flexibilidade que a linguagem te dá. Eu gosto disso. Poder escolher o caminho que eu faço aqui. Exatamente. Mas é uma discussão que dá bastante plano pra mano. É, mesmo. Daí tem ali também um trabalho, um artigo que foi o TCC, né? TCC é um amigo nosso também, o Clauber, que é sobre computação paralela com JavaScript, que é outro assunto que eu acho muito legal também. Eu gosto muito de estudar sobre isso. E tem tantos exemplos de pessoas mostrando um detalhe que faz muita diferença, sabe? Uma situação que aqui tem esse resultado, tu só faz... trata dessa maneira, dá outro resultado. Então, é uma coisa que o JavaScript também dá muita maleabilidade pra isso. A gente consegue fazer umas coisas muito legais com isso, assim. É verdade. Eu li o... Na verdade, eu já tinha falado com o Clauber, acho que há um ano atrás, ou dois anos atrás, e ele me disse que o trabalho dele ia ser... Eu até não tenho certeza se é um trabalho de conclusão da faculdade ou se é um trabalho de mestrado. Não tenho certeza. E... E aí eu li o artigo dele, é bem interessante, é um lance mais acadêmico mesmo, né? De programação paralela. É, é isso mesmo. E ele faz a... E ele mostra como implementar em JavaScript, como é possível, como funciona no Spider-Man, que fala também sobre o V8, é bem interessante. Tem o... Tá, ele colocou no GitHub dele, né? É legal ter isso tudo acessível, né? É, muito legal. O próximo link, então, ali, que eu achei mind-blowing, assim, é uma otimização, uma dica de otimização para o molde, né? E quando eu li o artigo, eu li e entendi que era alguma coisa para utilizar, vi os dois exemplos, mas eu fiquei assim, como assim? Não tem diferença nesses exemplos. Eu também. Eu fiquei um tempo olhando, li o código, li o código, e eu vi, não, são iguais. Então tem que ser alguma coisa no comentário. Daí eu não consegui verificar exatamente o que era, tive que apelar e ver a resposta, né? Sim. Mas, enfim, era nos comentários. É, é verdade. Então essa otimização é meio bizarra, né? O jeito que o V8 trata, né? Sim. Que quando o corpo de uma função tem mais de... 600. É até 600 caracteres? É, é até 600 caracteres, exato. Então ele aplica uma técnica ali de otimização, que eu não sei exatamente o que é, e ele mostrou, ela teve, acho que, 50% de ganho de performance. É um ganho enorme, 50%. Só por tirar alguns caracteres. É, o macete que ele usou ali é porque ele tirou algumas palavras que estavam no plural e ele deixou no singular. Sim. Daí diminuiu alguns caracteres no corpo da função e por causa disso o V8 conseguiu otimizar ela e executar com 50% mais de performance. Agora até vou começar a prestar mais atenção nos comentários que eu boto o tempo das funções. Bota todos fora, todos antes do corpo da função. É, muito engraçado. E a gente tem também ali uma discussão que é muito antiga, que é sobre designers e programadores, desenvolvedores. E um artigo que diz que eles podem ser amigos. É, eu já tive grandes amigos, nós temos grandes amigos que são designers e eu acho que a comunicação melhorou muito. mas houve uma época que realmente era uma dor de cabeça, né? Era uma luta. Em especial quando os browsers não tinham suporte a muita coisa. Então o designer queria a maldita bordinha redonda. Ele queria uma sombra cretina em algum canto e a gente ficava brigando, né? Mas hoje tantos browsers já nos ajudam mais com isso, quanto a comunicação melhorou também e tem metodologias de desenvolvimento que estimulam o contato. Mas vale a pena dar uma lida igual pra gente ver, em especial se tu não enfrentou essa época, né? Daí tu conhece algumas dificuldades que existiam. É, eu acho que ainda deve existir muito isso em agência, quem trabalha muito com... Onde a... Eu acho que isso existe muito onde a programação não é levada tão a sério. É, e onde a... Digamos que a parte técnica não é tão importante, que a empresa não dá tanta importância e dá importância mais só pro lado de design. Eu acho que isso deve acontecer muito. É por isso que isso deve acontecer. Eu já trabalhei em agência e era assim, acredito que deve continuar assim em algumas das agências, né? Fácil de ver. E na verdade tem que ter um equilíbrio, né? Também não pode focar 100% na parte técnica e deixar o design de nada, né? Senão vamos fazer coisas que nem a gente faz. E nem esquecer outros conteúdos também. É. Exatamente. E o último link, então, é o WebFonte Antipatterns, que é uma série de artigos lá, onde tem uma... É um índice com vários artigos que falam sobre esses antipatterns no uso de WebFontes, né? Que nos últimos, não sei se meses ou no último ano, sei lá, a comunidade começou a olhar torto, né? Para o WebFonte, não. No início era barro, o WebFonte é... Era a chave de ouro, né? A chave dourada. O WebFonte é a melhor coisa do mundo. E agora já não. O WebFonte já é o patinho feio da história. E aqui, então, ele lista vários antipatterns. Então, coisas que as pessoas acabaram fazendo e que são ruins. Como resolver, é bem interessante. Agora a pergunta é molhada. E na seção Tools, Demos e outras coisas mais, nós temos, nessa semana, o Composition Over Inheritance, que é relacionado com os primeiros links dos artigos, que é um vídeo muito legal, num canal do YouTube que está linkado aqui o vídeo, onde ele fala da diferença, então, entre composição e herança. E é muito legal, porque nesse canal ele fala sobre várias coisas de programação funcional e esse é só um deles, onde ele fala algo relacionado com os artigos que a gente mostrou antes e mostra, na prática, por que composição é muito mais fácil do que herança. Vale muito a pena dar uma conferida. E o outro é o Run.js, é uma biblioteca em JavaScript para criar SVGs. Então, a API dela funciona alinhada, então tu pode chamar os métodos, por exemplo, do Line 2, e tu vai chamando e alinhando esses métodos e ele gera um SVG no final. E o interessante que eu achei dessa biblioteca é que ele usa o Virtual DOM, então ele não fica tocando no DOM sempre, usa a mesma técnica do React lá, e usa o Virtual DOM para criar esses SVGs. Bem interessante. Nós temos também um vídeo-chamada para o Prouching Aracaju, que ficou muito legal, que tem a participação de uma pessoa bem louca lá, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Ele já fez o vídeo do ano passado, mas dessa vez ele fez uma chamada ainda mais longa, convidando o pessoal para participar. E é um diferencial do evento, porque tu mostra que até o pessoal que nem é muito da área participa e se diverte junto produzindo esse tipo de material. E a gente teve também o Prototypal, que é um website bem interessante, ele tem planos pagos, mas também tem uma versão gratuita, que tu consegue criar a tua própria fonte. Então tu manuseia ali algumas ferramentas e consegue definir a espessura da fonte, tamanho, se tem serifa, não tem. É bem interessante dar uma olhada assim, em especial, para aqueles que querem explorar um pouquinho a questão de como vai ficar a legibilidade do teu site, esse tipo de coisa. E uma coisa muito legal da nossa BarizaJS Weekly é a lista de eventos, a gente sempre tenta manter atualizados os eventos que estão acontecendo e vão acontecer no Brasil, e vocês também nos indicam essa lista de eventos. Agora dia 17 de outubro vai acontecer o Front in Manaus, lá em Manaus, obviamente, e eu tenho o prazer de palestrar lá, então quem estiver na área e quiser aparecer lá para me conhecer, estarei aberto a conhecer Jesus, a conhecer Jesus, e mais um Front in, né, mais um Front in acontecendo e agora em Manaus, acho que é a primeira edição deles, não sei se já teve alguma, muito legal, né. É legal ver acontecendo em todas as partes do Brasil nesse jeito. E falando nisso, nós temos também o Front in Po, que nós já mencionamos na semana passada, mas ele está ganhando mais corpo aqui, nós somos dois dos organizadores, certo? Então, se vocês são aqui na região sul, tiver acesso aí, não deixem de dar uma olhada no website lá também. E temos mais um, né, que entrou essa semana, o JS Day Recife. Acho que o JS Day é uma série que eles fazem, já foi feito em Maceió, acho que agora eles estão fazendo Recife, e já tem data lá, 12 de dezembro, então quem for dessa região lá pode aparecer lá no JS Day. Muito legal. E se tu está querendo organizar o teu próprio evento na tua cidade, ou se tu já organiza algum evento, um Front in, alguma coisa, tu pode entrar em contato com a gente, se tu acha que a BrasilJS pode contribuir de alguma maneira com o evento de vocês. A gente está fazendo um bom planejamento sobre coisas legais que a gente consegue fazer, então acho que vale a pena entrar em contato, assim. Então, acho que era isso aí, vamos finalizar aqui mais uma BrasilJS Weekly, a número 127. 127. E eu queria agradecer então por vocês terem assistido mais uma vez, não deixem de dar like ali, se inscrevam no canal do YouTube caso não sejam inscritos. O que mais? Se inscrevam na Weekly por e-mail, brasiljds.org, certo? Só cadastrar seu e-mail lá. E continuem nos enviando as dicas através do GitHub que isso funciona muito bem, né, sem a ajuda de vocês lá, a gente não vai ter tanto material para mandar via texto por e-mail nem para discutir aqui, né, então é muito importante a participação de vocês e vocês sempre nos ajudam lá, ou com dicas, ou algum link que a gente colocou errado, alguma coisa assim. Isso é bem importante para a gente conseguir fazer a Weekly. E claro, a gente ainda continua pedindo, precisamos de patrocínio da BrasilJS Weekly, né, a gente tem alguns modelos de anúncio. Se a tua empresa tem interesse em patrocinar a BrasilJS Weekly, mande um e-mail para nós que tem o contato aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado e até a 128. Até a próxima. Olá! Eu sou o Foy McLearn. Agora... Vamos ver se eu mais pique aqui. Deixa eu ver se o TVX fica mais pra cá, ou mais pra lá, para ver onde é que fica o mais ideal.